Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não é uma boa ideia Ele é um condutor que não luta nas próprias lutas Não pode ser muito difícil Não, não, de verdade, não entra aí É, eu ligo quando terminar Bem, é hora de aprender uns truques novos Certo, então é aqui que eles fazem anjos Olá, alguém em casa? Uou, uou, ok Ok, maior do que eu esperava Eu sou aquele que habita E você invadiu o meu domínio Ninguém está invadindo o seu domínio, ok? Eu só quero um pouco de seus poderes Droga, preciso entrar lá de novo Eu vejo vários coletes, mas nenhuma pessoa O que ele fez com eles? Viu os coletes no puxadinho do seu domínio? É lá que você tortura os reféns que mandam seus macacos com asas pegarem? Ofereço salvação aos meus convidados, não sofrimento Tem razão, não é da minha conta Estou aqui pelos poderes Você busca poder, mas só encontrará a dor Eu voltei para a área de castigo Mas só vou sair quando pegar o que eu quero Sua companhia me cansa Suas babás voadoras não estarão sempre aqui, cara Só está adiando o inevitável Sua companhia me cansa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse... esse eu não controlava. No início eu me esforcei muito pra ignorar. Até aquele dia. Quando eles passaram do limite. Quando o DUP chegou, disseram que eu ia pra uma escola nova. Especial pra gente como eu. Diferente. Por seis anos, ela me ligou naquelas máquinas. Me fazia chamar eles. E sempre parava antes de me salvar. Aí teve o acidente. Era a minha chance. De finalmente desaparecer mesmo. Onde nunca iam me achar. Me machucar. Mas quando eu vi eles recolhendo mais gente que era diferente, eu sabia o que ela ia fazer com eles. Eu sabia que tínhamos que pará-la. O que é isso? Delfin? Delfin? Contra a vontade. Isso é sequestro. Certo, não sai daqui. Primeiro, obrigado por dizer condutores. E segundo, porque está sendo um imbecil. Olha, está bem. Vamos chegar a um acordo. Mas nós dois sabemos que é melhor para todos se ele for preso. Só espera um pouquinho aqui. Posso falar com você? Achei que você seguia a lei e não prendia as pessoas sem todo o protocolo. Ei, normalmente é o que eu faço. Então é só jogar tudo pela janela quando é conveniente para você. É isso mesmo? Bota uma peruca vermelha, uma capa de chuva e vamos chamar você de Agostini. Talvez no dia das bruxas. Legal. Então o jogador aí e eu vamos ter uma conversinha de condutor para condutor. sem a presença de normais. Certo. Se precisar de mim, vou estar aqui fora, ok? Obrigado por toda a ajuda. Eu não teria feito sem você. Ah, espera. Eu já consegui. Eu não sei se já não foi o garçado da primeira vez. Então, Eugene, meu bro, o que me diz? Você e eu, dois condutores, caímos na cidade. Você me ensina uns truques de vídeo. Eu te ensino como chegar na mulherada. E a gente leva o poder para o povo. Olha, eu ia gostar de achar os russos que estavam provocando os condutores suspeitos e dar uma surra neles para variar. Cara, eu quero sair com você. Marcada, então, hein? Certo. Vamos para cima. E ensinar eles a aceitarem a gente. Mesmo que isso mate eles. E ensinar eles a aceitarem a gente. E aí E aí